Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse anjinho, tá? Olha só, como ficou lindo. Ele é bem fácil de fazer, tá? Eu fiz ele pra colocar aqui, aqui na cabeceirinha do beso da minha filha. Ali é os lacinhos que eu fiz, ó, aquele cabidezinho pra colocar os lacinhos. Por enquanto eu coloquei ali, que eu tenho que colocar ainda na parede, tá? Mas tem um vídeo aqui pra vocês, desse cabide, dos lacinhos, dessa cetopeia que eu fiz. É cetopeia, eu acho, né? Então, tem tudo aí pra vocês, nesse travesseirinho ali, tá? Mas é isso, hoje eu vou mostrar como fazer esse anjinho. Eu amei, olha só, achei que ficou muito lindo. E, como eu disse, ele é bem fácil de fazer. Então, vamos lá? Então, pra fazer o nosso anjinho, a gente vai precisar de lã pro cabelinho, tá? Vamos precisar de uma corda grossa, pode ser essa aqui, ou pode ser aquela corda mesmo, crua, de algodão. Essa aqui é tipo de nylon, de poliéster, tá? Pode ser qualquer um. Fita métrica, tá? Aí vamos precisar também de linha e agulha. Eu vou utilizar também a máquina de costura, mas você pode fazer tudo na mão, se você quiser. Tesoura, enchimento, só um pouquinho pra botar no rosto. Eu vou utilizar os tecidos de tricoline, tá? Vou utilizar o branco pra fazer o rostinho. E vou utilizar um estampado pra fazer a roupinha do corpinho, né? Tá? Linha, agulha e tesoura, já falei, né? Vou precisar do bico inglês, tá? Esse aqui eu coloquei dois e passei uma costurinha. Você pode comprar um mais grosso também, ou fazer dessa forma aqui que eu fiz, tá? Um pedacinho de fitilho. Vou utilizar duas continhas, olha, bem pequenininha, pra fazer o olhinho dele, tá? De preferência que seja preta. Essa minha não é, porque eu não tenho a preta desse tamanho, mas eu de preferência que seja preta. Vou usar uma pérola e esse acrílico aqui, ó, pra colocar na mãozinha dele. E essa canetinha vermelha pra fazer a boquinha e o feltro pra fazer a asa, tá? Bom, então é isso. Aí, o que que eu vou fazer primeiro? Vou pegar aqui o bico inglês, tá? Você vai juntar dois ou comprar um mais largo. A largura dele é de, que tá aqui, de sete e meio, sete a sete e meio centímetros, tá? Eu cortei ele no tamanho de quarenta, ok? E aí, cortei também um pedacinho de tecido, olha só, no tamanho de quarenta por cinco, ok? Então, pronto. Vou fazer esses, cortar esses dois pedaços, né, tanto do bico inglês como da tricoline. Vou colocar aqui direito com direito e vou passar uma costurinha aqui, tá? Nessa pontinha aqui. Vou aproveitar logo também, aproveitar não ficar muito cheio de corte, vou passar essa costurinha e vou também pegar o meu feltro, colocar aqui a minha asa. Esse moldezinho da asa eu vou deixar pra vocês, tá? Aqui embaixo do vídeo tem a descrição do vídeo, lá eu vou deixar um link com esse molde, se vocês quiserem. Então, vou colocar aqui o molde em cima do feltro em duas vezes, tá? Você vai precisar duas vezes. E vou cortar. Prontinho, olha só. Passei a costurinha aqui em volta de toda a minha asinha. E aí, o que eu vou fazer? Que você pode só cortar um pouquinho em volta dela, só pra ela ficar toda certinha, tá? Ó, tá vendo aqui? Ficou uma maior, outra menor. E aí, você corta em volta de toda ela, pra acertar tudo, tá? Gente, ignorem minha unha, tá? Porque ontem eu tava pintando um MDF, tava pintando com tinta preta e aí não saiu direito ainda. Então, ignorem, por favor. Então, aí passei a costurinha aqui, tá? E aí, ele ficou dessa forma. E agora, eu vou dobrar aqui direito com direito, né? Vou acertar a minha asinha, dobrar aqui direito com direito e passar a costurinha aqui na lateral, tá? Pra depois a gente passar a alinhada aqui. Então, eu vou passar a costurinha na lateral e cortar a minha asinha e volto pra gente continuar. Passei a costurinha aqui na lateral, tá? Aqui, ajeitei a minha asinha. E aí, essa partezinha aqui do vestidinho, do asinho, eu vou virar, tá? Vou colocar essa costurinha aqui pra trás, ok? E aí, eu peguei aquela minha cordinha, cortei um tamanho de trinta e cinco e outro de quarenta e cinco. Esse aqui é pros braços, esse aqui é pra perninha. Queimei aqui no final dele e dei um nozinho, tá? E aí, o que que eu vou fazer agora? Vou pegar a minha linha e agulha. Gente, olha, vocês podem utilizar a linha normal, tá? Eu gosto de utilizar essa aqui porque ela é um pouquinho mais reforçada. É aquela linha que a gente costura, que costura sofá, quando vai cobrir o sofá. É uma linha bem, bem mais reforçada. Mas dá pra fazer com linha normal também, tá? Então, eu vou pegar a minha linha e agulha e vou alinhavar aqui em volta de todo o vestido, tá? Dou um nozinho aqui pra começar, pra ele não escapar, pra ele não escapar, pra ele não escapar a linha. E aí, vou alinhavar em volta de todo ele. Prontinho, olha só, costurei aqui, puxei, tá? Vou alinhavar pra ele ficar todo franzidinho. O que que eu vou fazer? Vou pegar a minha corda maior, que é a parte da perna. Vou dobrar ela aqui no meio e vou colocar ela aqui nesse buraquinho, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Vou puxar bem o meu alinhavo pra franzir ele bem, né? E vou dar uns pontinhos aqui nessa cordinha pra segurar ela aqui, tá bom? Então, você vai pegando na cordinha, pegando no tecido. Já vou dar logo um nozinho aqui pra não ter o risco de soltar, tá? E aí, sim, você faz ao redor dela, ok? Pra segurar bem essa perninha, tá? Prontinho, ó, costurei aqui a mãozinha aqui. Aqui, ó, eu peguei uma das perninhas, colocar aqui e passar a minha agulha aqui pro meio, bem no meio do vestido, na parte da frente. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Vou trazer minhas duas mãozinhas, essas duas aqui, e vou costurar elas bem aqui no meio do vestido, tá? Eu peguei essa perna embaixo pra dar uma sustentação melhor, ok? Prontinho, olha só, costurei as mãozinhas aqui, tá? E o que que a gente vai fazer? Vou pegar aqui essa linha que ficou com a agulha, né? Vou passar a pérola, tá? Aqui por dentro. Vou pegar essa minha partezinha aqui, esse acrílico, passar aqui, ó, tem um buraquinho aqui, passar a minha linha aqui. Volto novamente por dentro da pérola, tá? E aí, vou costurar aqui e dar uns dois nozinhos, pra ela ficar assim, penduradinha, tá? Depois que eu fizer isso, né, essa partezinha do corpo, tá quase pronta aqui. Tem a asinha também que já tá quase pronta. Agora, eu vou fazer o roxinho, tá? Aqui eu cortei um círculo, deixa eu ver o diâmetro que eu dei, com 14, 14, 14 e meio centímetros de diâmetro, né? Vou pegar a minha linha e a agulha novamente, vou alinhavar em volta dele, tá? Bom, vou pegar a minha agulha e vou alinhavar em volta dele, vou colocar o enchimento e fechar esse círculo, tá? Pra formar o rosto do nosso anjinho, ok? Então, eu pego aqui a linha e a agulha, pra começar eu sempre dou um nozinho, não precisa botar muito perto da pontinha pra não alivar o tecido, mas pra começar eu sempre dou um nozinho, pra linha não escapar depois, tá? E aí, vou alinhavar em volta dele. Prontinho, ó. Enchi ele, fechei, dei um nozinho, deixei a linha aqui. Aqui, ó, eu marquei com o lápis dois pontinhos, aí com essa linha aqui, ó, eu venho aqui por trás e vou sair aqui onde eu marquei e vou colocar aquela minha continha, tá? Quando eu colocar ela, eu vou puxar ela bem pra dentro, tá? Pra o olhinho ficar pra dentro. Põe aqui, volto e puxo ela assim, tá? Aí aqui, eu dou um ou dois nozinhos, ok? Pra segurar, né? Olha só. E aí, venho pro outro lado, faço outro olhinho. Do mesmo jeito, tá? Prontinho os dois olhinhos dele, tá? E aqui eu vou já começar a juntar todo o meu anjinho, formar todo ele aqui, tá? Que você pode tá costurando ou colando. Eu esqueci de colocar na lista material a cola quente, tá? Mas aqui, ou você costura, ou você cola, tá? Dessa forma aqui. Ok? Você pode colocar um pouquinho aqui a cabeça mais embaixo. Pronto. Eu vou colar aqui o vestidinho e a cabecinha aqui na asa. Ele vai ficar dessa forma aqui, tá? E aí, agora, antes de colar aqui, eu vou fazer os cabelinhos. Já fiz sete, tá? Sete pedacinhos assim. A gente vai precisar de oito. Já fiz também esse lacinho com fitilho. Queimei aqui, tá? Como é que a gente vai fazer? Vou pegar dois dedos e vou dar sete voltas aqui, ó. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Dei sete voltinhas aqui, ó. Corto. Venho com essa pontinha aqui por dentro. Entre os dedos. Olha só. Vou puxar ela pra cá. Olha. Ó, eu venho pra cá pra não poder fechar e dar o nó. Corto aqui cada um. E aí, eu vou dar um nozinho aqui no meio dela, tá? Vou tirar aqui. Ela tem que ficar aqui no meio. Esse nozinho que eu vou dar, esse tirinho que eu vou colocar. Tá? Aí, puxo. E dou mais um nozinho. Depois que eu der os dois nozinhos, essas pontinhas aqui eu não vou cortar pequena. Vou cortar aqui mais ou menos no tamanho dessa partezinha dele. E aí, esses dois aqui eu vou abrir. Esses dois que ficaram pra cima. Vou abrir eles pra eles ficarem assim. Tá? E aí, vou fazer sete pedacinhos desses. Sete bolinhos desses, tá? Aqui tem sete não. Perdão. Dois, quatro, seis, oito. Oito desses cabelinhos, ok? Prontinho. Então, eu vou colar aqui. Não tinha colado, né? Prontinho. Colei tudo, tá vendo? O lacinho também. Agora, eu vou colar os cabelinhos. Os cabelos eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar cinco aqui na frente. Coloco um aqui no meio. Mais dois aqui e dois aqui. E aí, coloco três aqui atrás. Na parte de trás, tá bom? Tá bom? Olha só, colei tudo aqui, né? Aqui, acho que faltou um. Mesmo tendo colocado a mesma quantidade. Vou fazer mais um pra colocar aqui. Olha só, ele ficou assim. Atrás, tá? E aqui a gente vai pegar uma canetinha. Com muito cuidado. Pode ser que elas canetem também. E vai fazer a boquinha dele, tá? Vou dar uma marcadinha aqui. E vou desenhar aqui a boquinha dele. Tá bom? E aí, se você quiser passar um blush, alguma coisa assim, você pode estar passando aqui também na bochechinha, tá? Então, é isso, ó. Só colocar o cabelinho aqui e volto pra gente finalizar o vídeo. Prontinho. Aqui a parte de trás. Eu coloquei essa linhazinha aqui. Você pode estar colocando até a linha na linha, se você quiser pra não ficar tanto fio. Coloquei quatro fios, né? Pra poder pendurar ele. Atrás ele ficou assim. Tá? E aí, na frente aqui, o que que eu fiz? Aqui eu tinha colocado só um lacinho, mas é o que que acontece? Eu achei que o rostinho dele ficou um pouquinho grande, tá? E aí, eu coloquei esse laço de renda, com esse bico, né? De renda. Pra dar uma disfarçada e uma diminuída. Então, quando você for fazer, se você quiser diminuir o rosto, você diminui aquele círculo que eu fiz, que eu acho que foi de 14. Você pode estar diminuindo pra, acho que, pra 12, tá? Você dá uma testada aí, se quiser dar uma testada com o feltro, pra ver o tamanho que vai ficar. Porque realmente eu achei que esse tamanho aqui ficou um pouquinho grande, tá? Por isso que eu coloquei o lacinho aqui, mas eu adorei o resultado final. Olha só. Gostei muito. Né? Você pode estar ajeitando aqui. E aí, aqui você pega ele e pendura em algum lugar. Na cortina, no berço. É, onde você quiser, no quarto do bebê, tá? Aqui eu fiz rosa, mas você pode fazer marrom, pode fazer azul. Na cor que você quiser, que você preferir, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá no gostei. Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Não esquece de clicar lá no sininho, que tem do lado da palavrinha inscrito, tem o sininho. Clica lá pra você receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos.